Lua brilhou na beira da praia quando eu vi uma mulher gargalhar Ela girou o risco, o ponto na areia, a gira da praia acabou de chegar Ela girou o risco, o ponto na areia, a gira da praia acabou de chegar Ela é quem gira na beira da praia, também responde no fundo do mar Ela é quem gira na areia da praia, também responde no fundo do mar Ela é quem gira na areia da praia, também responde no fundo do mar Alma que surge no embalo das ondas afirma seu ponto quando tem luar E no encanto da lua morena traz o mistério do povo de mar E no encanto da lua morena traz o mistério do povo de mar Eu te saúdo, nereida das águas, quando eu escuto a sereia cantar Eu te saúdo, nereida das águas, quando eu escuto a sereia cantar Eu te saúdo, nereida das águas, quando eu escuto a sereia cantar Salvei pombô de rádio da praia, salvei todo o povo que veio de lá Salvei pombô de rádio da praia, salvei todo o povo que veio de lá Olha quem é do mar não enjoa Respeite, respeite quem vem da calunga maior Olha quem é do mar não enjoa Respeite, respeite quem vem da calunga maior Do ar brilhou na beira da praia, quando eu vou de uma mulher gagalhar Do ar brilhou na areia da água, é quando eu fumo a luga gagalhar Do ar brilhou na beira da praia, quando eu fumo a luga gagalhar Do ar brilhou na beira da praia, é quando eu fumo a luga gagalhar Ela girou risco, ponto na areia, gira da praia, acabou de chegar Ela é quem gira na areia da praia, também responde no fundo do mar Ela é quem gira na areia da praia, também responde no fundo do mar Alma que surge no embalo das ondas, afirma seu ponto quando tem no ar Alma que surge no embalo das ondas, afirma seu ponto quando tem no ar Alma que surge no embalo das ondas, afirma seu ponto quando tem no ar Alma que surge no embalo das ondas, afirma seu ponto quando tem no ar E no encanto da lua morena traz o mistério do povo de mar Eu te saúdo, merida das águas, quando eu escuto a sereia cantar Eu te saúdo, merida das águas, quando eu escuto teu pão te cantar Eu te saúdo, merida das águas, quando eu escuto a sereia cantar Eu te saúdo, merida das águas, quando eu escuto a sereia cantar Salvei, pombogira da praia, salvei todo o povo que veio de lá Salvei, pombogira da praia, salvei todo o povo que veio de lá Olha quem é do mar não enjoa, despeite, despeite Quem vem da calunga maior Olha quem é do mar não enjoa, despeite, despeite Quem vem da calunga maior Olha quem é do mar não enjoa, despeite, despeite Quem vem da calunga maior Salvei, pombogira da praia Obrigado.